Oi, meu nome é Lani Lino e vocês estão no canal Um Tantinho de Verde. Hoje eu vim falar para vocês a diferença entre glauca, secunda e púmila. E como reconhecer a tão famosa glauca verdadeira. Se já gostou do assunto, deixa um like e bora para o vídeo! Música Então, gente, eu vou ensinar vocês a reconhecer a glauca. Na verdade, glauca é uma planta que não existe. Calma, vou explicar o porquê que ela não existe. O pessoal fala tanto, fala tanto, faz tanta propaganda e quer tanto essa planta. Como assim, Lani Lani, é uma planta que não existe? É o seguinte, existem o gênero, a espécie e a variação. Gênero, no caso, é Equeveria. Gênero, a espécie é secunda e a variação que diferencia uma planta da outra. A variação pode ser a glauca ou a púmila. Mas, poxa vida, agora eu fiquei mais confusa ainda, né? Vocês vão falar, nossa, fiquei mais confusa. Exatamente. Gente, eu procurei muito em vários sites especializados em cactos e suculentas. Vou deixar na tela para vocês o nome de dois sites que eu gosto. Um deles é o World of Suculentes. E o segundo é o Crassula CI Network. Eu vou deixar para vocês, por quê? Porque esses sites são especializados em cactos e suculentas. Eles só trabalham, só publicam a respeito sobre isso. Então, são sites extremamente confiáveis e eu não achei em lugar nenhum essa tal famosa glauca. O nome glauca, que é velha glauca, não existe. O que existe é o seguinte, é uma Equeveria secunda, que é o nome dela. Então, Equeveria é o gênero, espécie secunda e QV, que significa com variação. E essa variação que diferencia uma planta da outra. A Equeveria glauca é nada mais que uma cor. Ela é um verde azulado e tudo mais. Não dá para vocês verem muito bem aqui, porque hoje eu tive que gravar aqui na cozinha da minha casa, porque está muito barulho lá fora e desde já eu peço desculpa para vocês. Então, para evitar muito barulho, eu resolvi gravar aqui dentro. Eu moro numa rua muito movimentada e hoje está demais. E aqui eu tenho uma segunda planta, que é a Equeveria secunda, com variação púmila. Aí, o pessoal fala assim, nossa, o que é a diferença de uma para a outra? Vocês podem ver que a púmila é levemente mais puxadinha aqui. Essa parte é levemente mais puxadinha. E essa daqui, essa variação, ela é mais retinha. Então, vocês vão falar assim, não, mas essa não é a glauca verdadeira. Essa planta foi uma troca que eu fiz com uma amiga, chamada Célia, e ela me deu essa planta bem pequenininha e ela comprou a matriz dessa planta numa vendedora do Facebook muito famosa. que até o pessoal fala muito, né, que só ela tem as glaucas verdadeiras e tudo mais. Gente, glauca é uma variação. Ela pode ter a variação verdadeira, né? Os vendedores podem ter a variação verdadeira. Não que a planta, assim, a espécie verdadeira. O que eu estou querendo dizer para vocês com isso é o seguinte. Quando vocês forem procurar, vocês não vão achar como glauca. Não em sites confiáveis, mas vão achar como é que é ver a secunda. E aí, modifica só a variação. As duas são muito prolíficas, né? Elas proliferam bastante, estão bastante filhotinhos ou perfilhos, como vocês preferirem. Essa daqui, olha, eu vou pôr uma mais perto da outra para vocês terem noção do que eu estou falando. Tá vendo? As plantas juntas. Você pode ver que essa planta aqui, que é a variação glauca, ela é mais retinha aqui em cima. Também tem esse pontinho rosadinho, mas ela é mais retinha aqui em cima. A variação púmila, ela é um pouquinho mais puxadinho aqui a ponta, tá vendo? Fica um pouco mais alongada a folha na ponta. Ambas estão em dormência, vocês podem ver, elas estão bem fechadinhas. Elas eram plantas maiores, né? Mas com o inverno tudo e a seca, ela está bem fechadinha, tá vendo? Está uma planta bem compacta. Vou mostrar outra coisa para vocês linda. Como diz a minha amiga Nádia, linda de viver. Olha os perfilhos dela. Que coisinha mais linda. Eu troquei três plantas dessa com a minha amiga, com a ceia. Essa daqui é a que está maior delas, que já veio maior, né? Que está maior. E eu vou mostrar as outras no sol. Eu também tenho da segunda, com variação púmila, no sol. E vou mostrar para vocês, assim, em outro canteiro. Vou mostrar para vocês. Mas é muito bonitinho. Essa daqui também está com perfilhos. Eu não sei se dá para vocês verem. Olha lá. Peraí, deixa eu mexer na bacia. Olha lá. Está vendo? Que bonitinho. E essa variação, a púmila, ela é um pouquinho menos prolífica, pelo menos aqui comigo, no meu cultivo, né? Do que essa variação glauca. Olha que coisa mais linda. Então, eu vou mostrar para vocês mais dessa planta lá fora, tá bom? Essa aqui está pegando bem mais sol. Essa aqui é a que é a segunda variação glauca. Ela está pegando mais sol, tá vendo? Ela está até meio amareladinha. Perdeu um pouco da cor azulada, que o nome, o próprio nome já diz, né? Glauca. Essa é outra planta que eu já mostrei para vocês. Está vendo como ela ficou mais fechada, mais compacta no inverno agora? É por conta disso, para ela não desidratar, por causa do frio, né? Ela faz esse fechamento. Porque ela é nativa do México. Então, lá não tem esse inverno que a gente está tendo aqui. Pelo menos aqui em Botucatu é mais fresco, né? Do que algumas regiões do país. Então, ela está assim bem fechadinha, bem compacta, tá vendo? Então, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like. Se tiver mais alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Então, a gente já sabe que é Equeveria, secunda o nome da planta. Aí, o que vai mudar é a variação. Então, muito obrigada. Paz e bebe. Música 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 Música